A SONTA FEA A SONTA FEA e só fãs. Só que os montam! E aí e aí, na hora dele, e aí eu mais no cor!. Toina que é o que é tudo! E aí eu vou peçar e não! E aí eu tamo vai lá e lá! E aí eu te amo! Eu não tjo que você gostou! E aí! E aí eu te amo! E a sala, a chota, o iman do E a nix no cacéfa de nós E caramelo, cara e a pazura E a pazura, o amor e o sol E a pazura, o amor e a pazura E a pazura, o amor e a pazura E a pazura, o amor, ou amor e o sol E a pazura, o amor e o sol Ifor amor e a pazura E a pazura, o amor e a pazura E aí O meu irmão, não são mal-credidos O meu irmão, gente não tira mais Eu sou uma vez, eu estou agora e pra dar uma liberdade A amor, ninguém a fazer Mas eu não tenhoia mais Eu não sou, eu estou agora Eu não sou Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal